Escolas literárias Trovadorismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carme e neste vídeo eu vou comentar um pouco o que foi a escola literária Trovadorismo. Eu estou fazendo esse vídeo e vou fazer vários outros sobre escolas literárias, vou fazer um vídeo para cada um, porque vocês me pediram, num vídeo de perguntas e respostas, vocês pediram para eu falar de escolas literárias. E como o tema é muito amplo, eu me propus a fazer um vídeo a parte para tratar do tema, mas aí eu percebi que eu teria que fazer um vídeo para cada escola. E são 14, pelo menos as eleitas de modo tradicional, são 14 escolas. No Instagram, na comunidade do YouTube, eu perguntei qual a ordem que vocês preferiam, né? O que vocês queriam ler primeiro? A grande maioria, assim, 98% mais ou menos escolheu a ordem cronológica, começar com a primeira. O que eu achei bem curioso, porque, assim, a maioria de nós ler mais livros do século 19 para cá, 19, 20, 21, certo? E aí, mas vocês querem começar da idade média. Se eu vou fazer um vídeo para cada escola, né? Não que eu vá fazer necessariamente um por mês, sei lá, talvez de 20 em 20 dias eu publique um. Para falar das escolas do século 20, vai ser mais para o fim do ano, certo? Seguindo a ordem cronológica. Mas se foi isso que vocês preferiram, é isso que eu vou cumprir, certo? Antes de mais nada, antes de começar a falar, peço para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, querido mundo, que curta este vídeo, porque mesmo que você não goste de trovadorismo, eu vou falar de todas as escolas, tá bom? Então, assim, seria legal você acompanhar desde o começo, principalmente porque vocês escolheram a ordem cronológica, né? Então, como começou tudo? Como vai ser a dinâmica desses vídeos sobre as escolas literárias? Eu estava pensando em dividir em três partes. Primeira parte, eu vou falar do contexto histórico, depois das características da escola e depois das obras, né? Pegar o que eu tenho e comentar alguma coisa, mostrar para vocês quais são as obras representativas de cada escola, tá bom? E eu falei para vocês, né? Trovadorismo e Idade Média. Aí a gente pensa, ué, mas por que começa com a Idade Média? Antes não havia literatura? Havia, mas o que que havia de literatura antes da Idade Média aqui, pelo menos para o Ocidente? O que que a gente conhece? A gente tem os estudos clássicos, né? Então, toda a tragédia grega, Ilíada, Odisseia, os estudos clássicos contemplam toda aquela produção grega e latina, né? Então, a metamorfose de Ovidio, Ilíada, Odisseia, as obras todas de teatro, né? Que a gente chama. Isso não dá para chamar de escola literária? Não. Convencionou-se, não, não chamar isso de escola literária. Então, os teóricos da área, eles chamam de estudos clássicos, literatura clássica, começam a pontuar as escolas literárias a partir do século XI, com provadorismo e Idade Média, tá? Mas prestem atenção, isso não quer dizer que antes disso não havia literatura. Havia. Eu já fiz um vídeo sobre, acho que é para entender os diálogos platônicos, e neste vídeo eu comento um pouco do que que havia, né? Naquele contexto lá dos estudos clássicos, da Idade Clássica, só havia poesia, né? Tudo era poesia, não havia prosa. Então, o teatro era o formato de poema, né? E aí a gente tinha poesias, e a gente tinha epopeia, que depois evoluiu para o romance, e a gente tinha poesia dramática, que depois evoluiu para o teatro, e a poesia lírica, que é o poema que a gente conhece hoje, né? Então, assim, mas tudo era rimado, tudo era em formato de poesia. Como a gente pega a tradução, né? Tradução de texto antigo, ainda mais grego e latim, a gente não consegue perceber o texto poético, porque se perde na tradução. Mas era tudo poesia. O Shakespeare escrevia fazer teatro nos moldes clássicos, né? Por isso que é rimado e tal. Em algumas traduções em português a gente percebe a rima. Se você ler no original, aí você vai ver que era assim. Os Racine, Molière também, já no século XVII, século XVIII também, porque era o retorno ao clássico. Mas isso já é spoiler, a gente vai ver isso no momento certo, tá? Então, assim, se vocês quiserem saber mais sobre o que havia antes, é estudo clássico, acho que eu tenho alguns vídeos aqui pontuais sobre, não sobre estudos clássicos, mas como entender os diálogos platônicos, comentando um pouco de mitologia. E se vocês quiserem alguma coisa mais específica, aí vocês me peçam. Então, o trovadorismo do século XI ao século XV. A Idade Média começou quando? Começou no século V, né? Então, do século V ao século XI, não tinha nenhuma escola literária. Embora a gente já não estivesse mais no que convencionou-se chamar de mundo antigo, grego, romano e tal. A gente não tinha mais o teatro, o grego, toda a literatura clássica. Mas a gente ainda não tinha o trovadorismo ou qualquer outra escola literária. Então, a gente tem um hiato de seis séculos, é muita coisa. O que se produziu neste momento, né? Que a gente estava aí com o domínio da igreja católica, né? E é claro que quando eu falo isso, eu estou falando do ocidente, né? Do lado ocidental. Então, do século V ao século XI, o que teve de produção literária? Já não havia mais a literatura clássica. Já não se produzia mais literatura clássica no ocidente. Mas também não havia produção de mais nada. Não havia por quê? Porque a igreja achava tudo pagão, né? Então, o que havia aqui de leitura para o lado de cá? Leitura de bíblia, de a geografia. O que é a geografia? Aqueles livros que contam a vida dos santos, né? Ágil é santo. Grafia, então, é a vida escrita sobre o santo. Então, durante esse período, tudo era só voltado para isso. Eu fiz um vídeo em que eu falo do teatro medieval, né? Lá eu pinto um pouquinho desse contexto, né? Então, a igreja, até as formas de expressão de arte desse período, também eram controladas pela igreja, claro, que se apropriou do que havia lá no mundo antigo, no mundo grego, sobretudo romano, e adaptou para dogmatizar. E adaptou, né? Com seus interesses, claro, vinculando dogmas. O teatro medieval era show dos horrores. Então, assim, o diabo carregando a pessoa, essas coisas, certo? E agora, por que que no século XI começou a surgir algo diferente? Até essa estrutura feudal, ela também já estava começando a se modificar, certo? Então, assim, a proteção dos feudos. Seu feudal, senhor das guerras, que tinha que proteger seu território, né? Porque a gente está num momento em que o que havia ali de valor eram terras. E essas terras precisavam ser protegidas. Então, o senhor feudal saía sempre protegendo suas terras com a ajuda de vassalos, cavaleiros e tal. E aí, as esposas ficavam sozinhas. Então, havia muito trânsito de cavaleiros, né? Para lutar em guerra. E mulheres, né? As mulheres sozinhas, mulheres casadas sozinhas. O vassalo, né? Que ia lutar lá pelo senhor feudal, que aos poucos ia galgando, subindo ali no extrato social. À medida que ia ganhando batalhas, ia ganhando títulos, né? Então, de cavaleiro para depois não sei o que. Ia subindo, subindo. E a gente tem toda essa situação de homens sempre em trânsito e mulheres sozinhas. E essas mulheres, a maior parte delas era composta de mulheres casadas, né? Então, assim, o marido vai para a guerra e elas ficam. Aí vem outros, é um vai e vem, né? Um trânsito de homens em guerra e a mulher lá sozinha. E aí acontece esse estado, assim, de apaixonamento. Então, uma situação propícia para o amor. Então, percebam que essa situação de trânsito sempre é uma situação muito profícua para quê? Para apaixonamentos, né? De você ficar indo e vindo. Quando você muda, assim, de contexto, é fácil mudar de interesse. Você conhece pessoas novas e tal. E se a pessoa é comprometida, né? Fica, instiga mais ainda. E essa mudança de contexto também, né? Do trânsito gera o quê? Conflitos. É muito conflito. E aí a produção desse momento, a produção literária desse momento, ela é centrada nisso, nessa dinâmica desse contexto. Então, o movimento literário conhecido como trovadorismo, ele é composto por cantigas, né? Percebam, a gente tem todo um histórico de poesia. A gente está falando de verso, de rima. Lembra dos estudos clássicos? Lembra da literatura clássica que é toda versada? Então, as cantigas surgiram e havia gêneros de cantigas. Então, um tipo de cantiga para cada estado de espírito, para cada situação dessa que eu pontuei. Então, assim, essa situação de enamoramento, então, cantiga de amor. Aí tinha cantiga de amigo e também cantiga de escárnio, né? De deboche. Essas cantigas eram acompanhadas de instrumentos musicais, de dança. Então, eram momentos, assim, de lazer naquele contexto, né? A gente está falando de um contexto dominado por igreja, com todos aqueles dogmas e catequeses e coisas e tal, e um contexto dominado por guerras, guerras, né? Por posse de terra e que era essa dinâmica toda. Essas cantigas eram cantadas pelos trovadores. Daí o nome desse movimento literário. Então, assim, havia só cantiga? Não. Neste momento, começou a surgir prosa na literatura. Bem nesse período aí da Idade Média, começou a surgir prosa, no formato de novela. Então, as novelas de cavalaria, tipo o Rei Arthur e tudo mais. Mas o trovadorismo, ele se atém a essa questão poética, essas cantigas que são próximas da poesia. Que, na verdade, é como se fosse uma poesia cantada, certo? E as cantigas de amor, né? Como eu falei pra vocês, cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escarne. As cantigas de amor e de amigo são cantigas líricas. E as de escarne, os satíricas. E as cantigas de amor, elas eram muito pautadas pelo amor impossível, né? Uma mulher casada e ali o trovador enamorado, esse amor impossível. E aí, a letra das músicas, não usava o termo senhora, era senhor, né? Porque aqui a gente tá falando de um eu lírico e a mulher não aparecia em expressão artística, né? Tanto é que nas peças de Shakespeare eram homens que interpretavam o papel de mulher, né? Então, até mesmo nas cantigas. Aí era meu, mi, senhor. Por que cantiga? Porque as cantigas são rimadas. A gente tá falando de uma população, sobretudo analfabeta, a maior parte delas. Então, essas cantigas dificilmente eram escritas. Eram transmitidas oralmente. Havia poucos livros nesse momento, não havia imprensa ainda. Então, assim, a tradição era essa transmissão oral mesmo. Nas cantigas de amor, aí é o cavaleiro que vai expressar seus sentimentos, né? Minha senhora e tal. Nas cantigas de amigo, é a dama, né? Enamorada de um cavaleiro. É sempre o amor impossível, né? Só que sempre era um travador interpretando essa cantiga. Então, ele fazia uma voz fina pra expressar a dama. Então, você perceba como é interessante. O homem pode se enamorar, pode se apaixonar pela mulher. Por isso, cantiga de amor. Mas a mulher, porque era, a maior parte das vezes, né? A mulher era casada, então a cantiga era de amigo. Não poderia ser de amor, porque ela tem que ser uma bela recatada e do lar. E tinha as cantigas satíricas, de escárnio, de mal dizer, né? Aquelas pra falar mal das pessoas mesmo, né? Aquelas indiretas cantadas, a gente pode dizer assim. E essas cantigas de amor, até mesmo de amigo, é o que a gente chama de amor cortês. Há um amor platônico à distância, porque tem um impedimento ali, daí a inviabilidade. Então, só fica nisso. A primeira cantiga é chamada Cantiga de Ribeirinha. É a primeira cantiga conhecida, que a gente tem até impressa, a gente conhece, chamada Cantiga de Ribeirinha. Tem todo esse texto aí do amor impossível, mi senhor e não sei o quê. Como a gente acha essas obras? A gente acha publicações chamadas Cancioneiros, que tem esse tipo de canção. Eu, infelizmente, não tenho nenhum desses pra mostrar, né? Sobre trovadorismo, eu não tenho nada aqui. Acho que só lia, assim, na faculdade, uma coisa ou outra, mas não é fácil de achar, né? E o trovadorismo, ele foi uma escola estética que teve ali uma predominância, sobretudo em Portugal. Porque eu não sei, né? É uma coisa que eu gostaria de saber, mas não achei nenhuma fonte. Sobretudo em Portugal. Não estou falando que foi só em Portugal que foi o trovadorismo, mas foi sobretudo lá, né? E aí a gente tem grandes trovadores que se destacavam com essas canções todas, como Dom Diniz, de Portugal. Eu vou ler aqui porque eu não sei de cor, ó. Pai, o Soares de Itavel Eirós, Pai, o Gomes Charinho, Fernão da Silveira e tudo mais. Mas a gente também teve o Ricardo Coração de Leão, que era rei lá da Inglaterra, né? Quem já viu filmes sobre cavalaria e tal, é este o clima daquele momento. Então, assim, cavaleiros saindo para defender território, né? Porque o território era a riqueza. A gente estava falando aqui de um momento, em contexto histórico, que não havia sistema monetário, né? Hoje em dia está tudo virtual. E antes desse período atual, a gente tinha o dinheiro, o lastro, o ouro, essas coisas. Naquele momento, nem ouro era valor. O valor era terra, né? O maior bem que uma pessoa podia ter era terra, que era moeda de troca, inclusive, né? E a gente não tinha um sistema monetário ainda. Isso aconteceu um pouco depois desse período aqui. Então, a gente tem que entender que essas guerras, essa dinâmica toda do ir e vir, principalmente dos homens, era estrutural daquele momento. E essa dinâmica, e essa estrutura, que deu vazão a essas cantigas todas, né? Foi o que brotou daquele contexto. Lamento não ter nada literário que represente essa escola para mostrar para vocês, mas a partir da próxima escola eu já vou ter, porque aí já fica uma coisa mais próxima de mim e tal. É isso, me digam o que vocês conheciam sobre o trovadorismo, o que vocês sabiam, se vocês já leram alguma coisa, se vocês conhecem alguma cantiga, se vocês têm, enfim, conhecem alguma publicação com essas cantigas que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos. Obrigada, beijos.